Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Está iniciando mais um vídeo aqui no canal Se você aí que está do outro lado e ainda não é inscrito Já se inscreve aqui embaixo que vai ajudar muito o canal a crescer E vem fazer parte dessa família de pipa que está crescendo a cada dia mais Demorou? Rumo aos 30 mil inscritos A gente está muito próximo rapaziada Então conto com vocês Se inscreve aqui que vai ajudar muito, demorou? Então se inscreveu? Agora é a vez de deixar aquele like pesadão aí Chega dando a voadora no like, demorou? Vai fortalecer muito E o YouTube vai estar notificando vocês com os vídeos É muito importante vocês deixarem o like Porque senão vocês não vão receber os próximos vídeos E vai vir muita novidade aí no canal Demorou rapaziada? Bom, já são 9 e meia da manhã aqui E meu, estou gravando aqui porque senão fica muito barulho ali Está ventando bastante Mas é o seguinte Hoje eu vou gravar uns relinhos para vocês aqui na praia Demorou? Vou gravar meu dia aí para vocês Andando de patins, de long, de bicicleta Jogando ra... É... Raquete É raquete? Sei lá Fazendo os esportes aí, tá ligado? E eu vou gravar tudo para vocês, demorou? Estou com umas belezinhas aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui agora Lugar lindo aqui primeiro, ó Isso é louco aqui Dá para gravar uns vídeos da hora, hein rapaziada? E eu trouxe essas surpresinhas aqui, ó Essa daqui é daorinha Trouxe as raias aí, não pode faltar, ó Imagina uma raiada dessa aqui, ó Logo eu já quero voar já Trouxe a do Wolverine, pá Trouxe mais uma da caveira E as linhas aí, não pode faltar também Então é isso, mano É... Acompanhe o vídeo aí Eu vou gravar tudo para vocês, demorou? Vamos soltar um pipa ali depois Agora eu vou... Acho que eu vou andar de bike Andar de skate, de patins E eu vou gravar tudo para vocês Termes, rapaziada? Acompanhe o vídeo Deixa o like que ainda não deixou E é nóis Bora lá Mano, eu tenho que pegar meu óculos Pra quem me conhece realmente, rapaziada Tá ligado que... Só dou zica Vai no seu contato e procura No meu lugar Tá ligado Pega pra cá, pra descartar É, mas vai demorar uma eternidade Tem um skate pra quê? Pra não... Pra carregar na mão Agora é ele Bora, ó Agora é ele Vou logo subir nessa garupa aí Mano, só não pegar na ponte Porque a gente está um pouquinho mais longe É, um pouquinho mais do que normal E eu, dá pra me subir nessa... Não, deixa eu tentar pegar a beira Deixa eu ver se não vai mais perto Nem vai me puxar Você consegue me levar na garupa, Arthur? Consegue um caramba Caramba, logo japonêsão Você viu o japonês? Mano, seu cairo é com o passeio E não dá pra apoiar, não? Calma aí, Zé Calma aí Onde eu apoio meu pé aqui? É sério, Zé? Tá no chão Tem que fazer o quê? Calma aí, calma aí Vai devagar, Zé Amor Calma aí Mano, vai devagar, Zé Tem onde apoiar aqui, não Esse cara é loucão Tô logo na garupa Mano, seu cairo aqui vai ser uma quedaciria do caramba Aí você joga como... Só foca no controle aí, Zé Ó, tá vendo o meu dinheiro, tá falando Mano, ó Olha, só tem apoio, Zé Vai devagar Isso aí é louco, Zé Móloco, não tem nem pezinho aqui na bike que quer me levar, tá ligado? Tá gravando? Tô Talvez ninguém mandou você vir Sei que você ofereceu Já, já, pode parar aí já Mano, é sério Se você vir atrás, você vai ver como é que é o bagulho Você não tem apoio, tá ligado? Você não me aguenta? Passa de froizinha aqui Assim? Peraí que eu vou andar Já vira aí, ó, que eu vou descer, você é louco? Quer descer? Claro, filho Não dá pra ficar Não dá pra ficar Vamos lá. 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 Vamos lá.